Fala aí, queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o Patófeles, estamos aqui pra mais uma ranqueadinha suable Rainbow Six Siege Vamos jogar na Vibe, vamos jogar calculado, vamos jogar na Paciência, estamos no mapa Torre, que não é um dos meus favoritos, né? É, né, Torre? Arranha-Céu, Sky Tower E... bom, deixa eu refortar a lei... opa Beleza, misturamos aqui Fortificar essa parede Apesar que eu não sei se é uma boa fortificar aqui, né? Bom, a mira garante ali as aberturas A gente mesmo vai ficar fora, certo? Vamos fazer o roaming Ah, caceta... Beleza, peguei A gente vai fazer o roaming nesse mapa, vou jogar mais de boa, mais no silencinho, mais concentrado, espero que gostem Vamos que vamos Tem gente que está indo ponto, beleza Falta comer lá em cima já, vou tentar me posicionar pra dar uma força Atumadilha ok, mantém a distância Preparando o Ninho? É fogo do novo, carregador Belezinhas a posto Vambora, vamos arriscar, vai Ele está com uma arma de brinquedo, pessoal Pessoal, é uma arma de brinquedo, não tem nenhum deles aqui Beleza, levamos dois Falta um que a gente sabe que está ali Calmou Caralho, alguém caiu na bait Ok Estou com a mira muito, muito Fria, velho Parece mexer, seus arrombados Eu não quero entrar em gauge seco Porque como minha mira está ruim Restam 15 segundos O tempo encerra em 10 segundos Ó, falei, eu não queria Beleza, ganhamos Nossa, quase perdemos, velho Eu não queria entrar em nenhum conflito Porque eu estou com a mira ruim, brother Ai, cacete Olha que trocação tenebrosa de tiro Mas tudo bem, a gente jogou bem ainda Mandamos interrogatório e tal A mira está muito no meta Muito no meta mesmo Uma das maneiras de counterar a mira muito bem É com a Twitch Você precisa derrubar um choque Você precisa abrir o espelhinho Então, o meu objetivo aqui de Twitch Vai ser tomar o máximo de cuidado possível Com os meus drones Para que eles tenham o máximo de utilidade possível A utilidade deles é abrir o espelho da mira Puta, cara, eu estou com a mira Não, deixa eu tentar A postura é muito importante nessa hora E é uma coisa que eu não tenho Então, vamos tentar se preparar A gente fez um bom primeiro round Interrogamos, derrubamos Jogamos bem Mas é aquilo Joguei concentrado Joguei no silêncio Joguei escutando Eu vi que tinha um cara do meu lado Aquela hora que eu matei o Blackbeard Então, acho que isso ajudou bastante, sabe? Mas eu não joguei bem Porque na hora da trocação mesmo Eu tomei no cu, né? Hum, bosta Só porque eu falei Deixa eu tentar recuar esse drone Pera aí Vou ter que marcar Vou ter que sacrificar meu drone Para marcar essa porra Ah, que ódio É sempre na hora que você está saindo, né, velho? Caraca, é incrível Cinco segundos para a inserção Bom, vamos lá Vácula, caveira Pulse E eles não colocaram mira Ok Menos responsa para mim, em teoria, né? Não que isso deixe o mapa fácil, né? Mas Menos uma dor de cabeça Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Não vai ser, não vai ser um Beleza, alguém pegou aquela Aquela ali Na moral Aproveitar que a gente chegou rápido no ponto Eles escolheram embaixo Ponto baixo é bom Porque a gente pode comer um pixel E ficar, entendeu? Eu não preciso acelerar a minha entrada Eu não preciso acelerar a minha entrada Eu não preciso acelerar a minha entrada Falou o seguinte A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Tá Puta, caralho Se eu atirar aqui eu vou levar essa Ashe, velho Dá só o bait aqui, peraí Último inimigo sobrevivente Cadê o Fuse, porra? Caraca, Fuse Acorda, filho Beleza, ganhou Mas não fiz nada nessa rodada Nada Ok, na última eu fui importante Nessa nem tanto É daí A gente foi com o choquinho lá Incomodamos e tal Mas oficialmente nada importante Era um Pulse Segurou Vambora, mano Mas terceira rodada 2x0 The thing is crazy, bitches A caveirinha funcionou mais ou menos Porque eu não consegui ir pra trocação Então eu vou de Bandit Pra ver se melhora Ah, exposição e escritório é bom Porque são próximas, né? É melhor que churrasqueira e cozinha Vamos lá Se a gente ganhar mais essa aqui, velho É muito nice Porque a gente vai ter um ataque Pra fechar essa partida E não deixar a equipe adversária Chegar em lugar nenhum Isso foi nice, hein, mano? Que porra é legal É gostosinho de jogar hackeadinho É engraçado, né? Hackeado é mais pressão Mas pra produzir esse conteúdo É menos pressão Porque eu fico mais de boa Fico mais concentrado e tal É só a busca por um bom conteúdo Pra vocês Então vambora Rotação de personagem Então Meu time é engraçado Nossos caras lá Não tão seguindo o meta O meu time, por outro lado Segue bem o meta, né? Com mira, aval Kripulse Tá bem maneiro Eu que não tô seguindo, né? Eu deveria estar Ou de dock Ou de hook aí Foda-se Vamos que vai Vamos que vai Nossa, essa foi boa, hein? Se você vai Lógico que vai, né, filhão? Deixa os caras fechar aqui Eu vou fechar esse lado A gente tem as duas salinhas ali Quando correndo aqui É que é muito aberto, né? Nenhum spot é perfeito, né, mano? Choquito Choquito Colocar nas paredes abertas Porque as fechadinhas ali São mais fáceis da gente defender Deixa eu ver se eu consigo pular aqui Preparar a atração ao tio Armadilha preparada Manter distância Sensor preparado Agora tá me vendo? Agora vai Armadilha pronta Toma ter distância Da janela C4 a postos Muito rápido Ah, sério, brother Que maluco se matou na C4? Tchau, 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 tchau Vão te detectar se continuar nessa zona Bosta, tinha que ter sido um pouco mais rápido Beleza, foi 3 Triple kill, caralho Vamos aí Nossa vida desse arrombado, velho Caralho, que raiva, brother Eu joguei muito bem, mano Eu não devia ter deixado de longe, era a Glass, porra A Glass tem que lutar de... Caraca, mas fomos bem, velho Ficou um bom round defensivo novamente Vamos ver como a gente pode ajudar o time aqui Fechzão, né, mano Destruir choque, desprezar essas paradinhas sempre ajuda Caraca, velho Perdi na trocação, mano Eu sabia, eu tô ruim de trocação hoje Eu tenho que evitar a trocação, velho Consegui dar uns bons tiros ali no corredor Mas também porque eu tava trocando bala de caras com o mesmo nível Agora, na hora que eu peguei o Glass Que tem uma vantagem de distância Puta, mas eu devia ter dado dois tirinhos Eu fiquei confiante, eu devia ter dado dois tirinhos e tirado a cara, né O movimento melhor Ai, que ódio Mas tudo bem, vambora Foco Tem dois caras jogando lá, velho Tem um Capcom ali Tá, ele não me viu Vou ter que manter esse meu drone safe Ó, tô ouvindo os Capcom daqui Eu vou ter que passar com esse drone Os Capcom são fundamentais pra destruir Mira não tem, mas tem Capcom Então vamos lá, vai Concentra pra Tifinho Cagado da porra Na hora que eu tiro Tinha que tá com o time Não tinha que ter do solo, mas ok Não tinha que ter do solo, mas ok Nossa, muito rápida, velho Essa mina pra destruir os drones foi muito rápida, mano Muito rata Vamos com alguém Não vamos solo, não Nossa, os caras armaram uma defesa agora Que vai ser chatíssima de derrubar Dá a volta por fora Minuto e meio, mano A gente vai precisar acelerar aqui Porque a gente perdeu muito tempo dronando E dronando mal, velho Dronei mal demais Você derrubou o desativador O desativador foi recuperado Ah, é sério? Que filha da puta Esse spot é tão manjado, velho Eu não tinha drone, mano Puta, velho Que vacilo Acho que a gente não vai levar Acho que, mano Eu não tô ajudando nada no ataque Mas na defesa a gente tá mandando bem Então pelo menos isso me compensa, né 20 segundos, mano Precisa entrar Não pode perder tanto tempo assim Alguém tem que dar cover pro Bucks Não, fudeu Colocou, plantou, beleza E agora? Aí É, eu não sabia Mas pelo jeito não vara, né Ele tá de 12, velho Nossa, que bala Que bala, garoto Boa Caralho, tô com 5 kills 3 assistentes E 3 mortes, mano O Draczit ali Tá ajudando porque não tá morrendo, né Tipo, tinha um cara Dendo cover de outro lado ali Se vocês não perceberam Eu passei pela câmera dele Tava olhando no corredor do banheiro Esse maluco só tinha um lado Pra se preocupar Jogão bonito, jogamos bem Vamos de bandite de novo, mano Deu certo na última Tem muito que mexer Quando funciona, não Exposição, escritório De churrasqueiro e cozinha, velho Puta, que pariu De churrasqueiro e cozinha é merda Vou colocar de churrasqueiro e cozinha Eles provavelmente vão vir na cal Uh, jogão aí, querido Já tá com aquele like Se você quer mais partidinha ranqueada E é nóis Vamos que vamos Que o bagulho é louco mesmo, doido Caraca, né, velho Nossa, que cara Deixa a gente tenso, né, pusão Mas vai dar certo, mano Vamos aí Concentra Precisa ganhar esse roundzinho, velho Se deixar os caras ganharem Isso aqui vai ser chato Porque a gente vai ter que ganhar Um round de ataque, mano Round de ataque é foda Round de ataque é foda Fortificar tudo por fora A gente tem mira, beleza A gente tem mira, beleza A mira consegue colocar os espelhinhos aqui Esse lado é onde eles não só podem Como devem entrar A gente tem uma janela que ele é preocupante A mira precisa colocar isso aí Boa, porque a gente tem cover pra olhar pros lados Beleza Deixa eu ver se consigo dar um tapa mais pra cá Porque tem uma janela atrás de mim Que eu tô preocupado Olha que foda-se Inclinar Que é um Buraquito da morte, né Boa, garoto Já pegou dois aqui no meu buraquito Então quer dizer que vai vir o cara daqui agora Armadilha montada Deixa os trouxas virem Ah, eu vi o cara, velho Puta, ficou aí o maluco Que pelo jeito ele não vai vir, velho Não podia perder esse round, velho Eu joguei muito mal, mano Puta, eu joguei muito mal, velho Caraca O maluco carregou, velho Fez o que nem eu fiz na última Ele carregou e o resto do time ramelou, velho É incrível isso É sempre assim, mano Um cara vai e faz o trampo de todo mundo O resto não faz porra nenhuma Torcei pra essa mira aí brilhar Hum, que problema, hein Que problema, hein É Glazer Trocação com Glazer é foda Plantando Puta que pariu Esse round tava tranquilo de ganhar, hein, brother Caraca, eu não podia ter perdido aquela trocação, brother O maluco pegou o pixel direitinho em mim Eu não sabia que eu tava aberto pra aquele lado Se eu soubesse eu teria me precavido, mano Eu ainda tentei tirar a cara atirando Vamos aí, atacar Cara, eu vou de Glazer nessa porra Eu não sei onde esses puto vão colocar Mas dependendo, a gente consegue segurar o Paranauê aqui, velho Porque a Twitch tá sendo um pouco útil Eles não tão usando mira Então eu não vou nem me preocupar em counterar a mira deles Agora o Glazer eu posso de alguns pixels comer, né Dronezinho, porra Ai, caraca, eu fico muito triste porque não dá pra ganhar E eu vacilo, brother Se eu tivesse feito minha parte, ele matado dois, velho Já era, era GG, entendeu Mas não, mas não Fiquei dependendo do time Mas tudo bem O D-Skert jogando bem Eu tô jogando bem O TPZ Dragon tô jogando bem Lá tem três caras jogando bem também Bom, mais ou menos Esse aqui tem duas kills só Dá pra ganhar, mano Vamos aí, porra Fiquei em Vamos aí, vamos aí Fiquei em Fiquei em Fiquei em Fiquei em Fiquei em Fiquei em Vamos aí, cacete Pode acabar agora Ou pode ir pro over time Espero que acabe, mano Vambora, vai Concentração, os caras estão em cozinha Não é difícil ganhar daqui É só jogar direitinho, mano Sério, drone, cacete Beleza, levamos um, perdemos um Tá, tá tranquilo, tá tranquilo Caralho, televisão térmica, como que eu não vi De onde deve ser tiro Eu errei, eu errei todos os tiros Por que que eu não smokei, velho? Por que que eu não smokei, mano? Meu Deus, meu Deus Que burro, velho Caraca Nossa, dá vontade de parar de jogar Quando eu faço uma coisa dessa, mano Por que eu insisti, velho? Eu era o Glass, mano Eu era o que menos Eu ia me apressar nessa porra, velho Animal Pulou Não sei o que fazer Vou só assistir agora Boa, nossa, boa, velho Boa, velho Esse TPZ Dragon Agora eu disse que eu ia jogar, garoto Nossa Faltava um tiro pra matar essa piranha Ó, se você gostou Deixa o dedo no like Aí, pô, todo mundo no terceiro Comecei carregando no final A gente vai É incrível, né, mano? A gente vai perdendo o ritmo Caraca, mas foi boa Deixa o seu like se você gostou Um beijinho Quer mais ranking? A gente fortalece Deixa um comentário É nóis E tchau